Fala aí galerinha que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores pra vocês. Olha aí quem tá cantando aí galera, ó. Esse aí é o 315 e aqui do lado dele o carrasco dele, né? Olha aí. É o Akuma, né? Pra quem acompanha os nossos vídeos. Sabe o que a gente faz? Tá aí fazendo vídeo do Akuma. O Akuma e a gente tá fazendo um sparring, né? Com o Akuma, né? Pra ele cantar de cara com o 315, né? Olha aí. Tão cantando galera, de boa tá? De boa, tá cantando bem. Se aproximar eles vão testar muito. Mas essa é a distância que eles ficam bem à vontade, né? E depois de um tempo ali eles acostumam e começam a cantar. Esse aí é o resultado do treino lá fora. Depois a gente começou a treinar aqui dentro. E tá aí, ó, o resultado. Tá cantando, ó. Um canta em cima do outro, ó. Beleza galera? Quem quiser ver o vídeo aí, quando começou eles cantando de cara. Um começando a cantar pro outro. Tem um vídeo aí no canal, tá? Fica ligadinho nos vídeos, tá? São dicas simples, galera. Que são totalmente eficaz, tá? Que funcionam ali. 315. Tinha medo de cantar. Até pro Akuma. Até por conta da coloração do Akuma, que ele é mutação, né? Então ele achava estranho, né? Toda vida que ele chegar perto ali, tinha medo. Mas, olha aí. Depois que tá bem ambientado e... E manejado. É isso aí, ó. Ó, vai um cantando a cara do outro. Ó. O que acontece, galera? Quando eu tento... É... Botar um canário pra cantar de cara com o outro. Eu aproximo bem eles. E vejo qual é a intensidade deles. O que é intensidade? Intensidade de ordem, né? Um querendo brigar com o outro. Um querendo bater no outro. E aí... O que que eu faço? Vou lá e... E vou afastando. Vou afastando. Vou afastando. Até ele... Até diminuir essa intensidade de querer brigar com o outro. E aí só... Se não tem como eles se brigarem... Eles só tem uma coisa pra fazer. Eles só podem... É... Testar, galera. Testar. Cantar, né? Testo, testo. Depois começa a cantar. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Tá? Aí se chama a fibra do canário. Ele começa a mostrar a fibra dele. Ao invés de querer ficar brigando, ele vai começar a cantar. Tem canários que ficam o tempo todo querendo brigar e mais soltando o canto na cara. Né? Aí é uma fibra junto com a ordem, né? Aí eu gosto muito também. Eu acho muito lindo. O canário não fica bem paradão. O canário fica ali na tala. Fica agoniado e cantando, soltando o canto na cara. Mas, galera, a fórmula é bem simples, tá? É só seguir que dá certo. Vou aproximar eles agora. Pra gente ver como é que vai ficar a intensidade deles. Aí, galera. Coloquei perto agora. Estão tranquilos. Ainda não cantaram, né? Começaram a levantar o bico. Começou aí na tala. Mas acredito que vai soltar canto um na cara do outro. Tranquilo. Ó. Começou a cantar já. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Olha que massa. Canário manejado é outra vida. Olha só. Bora, 315. Bora, garoto. Bora, garoto. Vamos? Ó. A Kuma também já vai começar a cantar. Bora, garoto. Vamos? Olha quantos cantos 315 já deu aí, ó. Mas já tá os dois, ó, galerão. Eu vou perguntar, ô Fernando. Por que que tu bota esse barulho aí de torneio, galera? Quando tu solta o barulho de torneio, acaba incentivando ele a cantar, entendeu? Entendeu? Senão que eles vão ficar sempre cantando só quando tiver o barulho. O barulho de torneio é só um tempo. Acho que é um minuto. E aí acaba, né? E aí é com eles, entendeu? Eles vão continuar cantando, ó. Ó, um respondendo o outro, ó. 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 Agora acabou o barulho, ó. De torneio. Ó. 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 Só dizer pra vocês, galera. 315 tá cantando um absurdo, tá? Ó. 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 É isso aí, galera. Olha aí. Agora deixa eles cantando aí. Ó. 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 Só um canário sem fêmea, tá? Sem fêmeas mesmo. Não tenho intenção de criar com esses canários futuramente. É só mesmo pra canto mesmo. Ó. Pra ficar mais atrativo, botei o... 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 o goianinho aí também, ó. Ele fica até assustado Esse aí é o de menor Isso é doido Canta muito curtinho esse canário aqui, galera Isso é o Goianinho Tem um canário ali que tá se soltando pra canto Que é o destemido Destemido tá indoidando, galera Canta ali também Então é isso aí, galera Olha aí, o nosso Goianinho é lindo Tá lindo demais É isso aí, galera Se inscrevam no canal Deixem o seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo os nossos Vídeos aí, beleza É isso aí, galera Fique com Deus Um forte abraço Valeu, falou e fui